Alô, minha galera linda da internet, eu sou o Durval Lelis e estava aqui pensando com meus botões como me apresentar para vocês da forma em que eu vivo aqui no meu estúdio e tivemos uma ideia que você com certeza vai adorar. A ideia está ali, é o de boa, é o Durvalino de boa na sua descontração total, aqui com os meus colegas músicos, artistas Ednei, Ricardinho, Rafinha, Birinha na verdade tudo que eu fiz em música e faço até hoje é num violão e numa gaita, eu sempre estou compondo dessa forma. Então a gente descobriu uma fórmula muito legal de mostrar a vocês a naturalidade do meu som com a levadinha da Bahia e obviamente todo mundo de boa né. Então tamo junto nessa jornada, espero que vocês gostem porque vão ter várias sessões dessa para você curtir o meu som e curtir a música da Bahia. aí ó, Durvalino de boa! Se ligue porque esse som vai ficar marcado no seu coração pro resto da vida. Valeu meu brother! E vou cantar essa canção Veio da mata e se esconde no leito da escuridão Meu coração A iluminar Levando na força e na raça boto fé E vou dançar Só com você O importante é saber que você é o que é É uma bela É uma bela A fera Vem pra cá que eu quero te amar Comigo na barra no farol a tarde Por aí, por aí Vem pra cá ginga no balanço No passo da dança na beira do mar Por aí, por aí E vejo E vejo na onda do povo a delirar O sonho que a vida me leva no amor Vou te pegar Vou Com você eu vou Com você eu vou Com você amor Vou Com você eu vou Com você eu vou Com você amor Vem pra cá que eu quero te amar Comigo na barra no farol a tarde Por aí, por aí Vem pra cá ginga no balanço No passo da dança na beira do mar Por aí, por aí E vejo na onda do povo a delirar O sonho que a vida me leva no amor Vou te pegar Vou Com você eu vou Com você eu vou Com você amor Vou Com você eu vou Com você eu vou Com você amor Vou Vou Com você eu vou Com você eu vou Com você amor Vou Com você eu vou Com você eu vou, com você amor Nosso maior tesouro é o mar, vamos cuidar dele Nosso maior tesouro é o mar, vamos cuidar dele A Bahia dando seu exemplo, chamando o povo pra cuidar do mar Nesse oceano que mora, nossa rainha Iemanjá Então preste atenção, sujeira na praia, não pode não De carro na areia, não pode não Passear de barco, documento na embarcação Banho está escondete, não pode não Ir no fundo sem boia, não pode não Crianças idosos, tem que ter muita atenção É nosso dever de norte a sul Cuidar do mar, nossa Amazônia Azul Vamos fazer bem, vamos preservar Agradecer e festejar Nosso maior tesouro é o mar, vamos cuidar dele Nosso maior tesouro é o mar, vamos cuidar dele A Bahia dando seu exemplo, chamando seu povo pra cuidar do mar Nesse lindo oceano que mora, nossa rainha Iemanjá Então preste atenção, sujeira na praia, não pode não De carro na areia, não pode não Passear de barco, documento na embarcação Banho está escondete, não pode não Ir no fundo sem boia, não pode não Crianças idosos, tem que ter muita atenção É nosso dever de norte a sul Cuidar do mar, nossa Amazônia Azul Vamos fazer bem, vamos preservar Agradecer e festejar Nosso maior tesouro é o mar Barraca de praia Chega o fim de semana Cerveja gelada A praia tá bacana Pego meu carro, traço rota no Waze Meu rumo é você No grupo de amigos, logo te localizo Você de biquíni, curtindo o paraíso Eu acho vago, estaciono, ansioso Corro logo pra te ver E o destino, quando ele favorece Você encontra o que está procurando A deusa linda do verão se broseando E meu olhar é só pra você Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Teu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Teu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Barraca de praia Chega o fim de semana Cerveja gelada A praia tá bacana Pego meu carro, traço rota no Waze Meu rumo é você No grupo de amigos, logo te localizo Você de biquíni, curtindo o paraíso Eu acho vago, estaciono, ansioso Corro logo pra te ver E o destino, quando ele favorece Você encontra o que está procurando A deusa linda do verão se broseando E o meu olhar é só pra você Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Teu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Teu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Teu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Teu corpo saradinho faz o meu barquinho se perder no mar Música Hoje tem festa na barraca A pipa vai bombar Vê você cheia de graça Andando pela praia Hoje tem festa na barraca A pipa vai bombar Vê você cheia de graça Andando pela praia Acendi a fogueira Que eu quero ver você Linda, carente de amor No escuro dessa noite sonhando Com essa lua coladinho com você Isca de peixe, pirita, queijinho Frutos do mar, tudo está tão bonito Pra gente se amar com esse luar Até o amanhecer Vem, foi o seu jeito que me conquistou Você bem sabe que daqui eu sou Sou praeiro Vem, foi o seu jeito que me conquistou Você bem sabe que daqui eu sou Sou praeiro Hoje tem festa na barraca A pipa vai bombar Vê você cheia de graça Andando pela praia Hoje tem festa na barraca A pipa vai bombar Vê você cheia de graça Andando pela praia Acendi a fogueira Que eu quero ver você Linda, carente de amor No escuro dessa noite sonhando Com essa lua coladinho com você Isca de peixe, pirita, queijinho Frutos do mar, tudo está tão bonito Pra gente se amar com esse luar Até o amanhecer Vem, foi o seu jeito que me conquistou Você bem sabe que daqui eu sou Sou praeiro Vem, foi o seu jeito que me conquistou Você bem sabe que daqui eu sou Sou praeiro Vem, foi o seu jeito que me conquistou Você bem sabe que daqui eu sou Sou praeiro Vem, vem Vem, vem Foi o seu jeito que me conquistou Você bem sabe que daqui eu sou Sou praeiro Vem, vem Ou sem Vem, vem Amém. Olha, que loucura, que beleza, veja, como é lindo de se ver, brilha, no calor da natureza, Sinta a dozura do prazer, se eu pudesse te daria um mar, molhar o teu corpo pra depois te beijar, No coração, bateu bem forte a força desse amor, a praia pega fogo no verão, na vila vou te dar meu calor, O céu de barra grande brilhou no teu olhar, Foi lá em Maraú, na praia de Itaipu, de fora, que eu fiquei com você, Foi lá em Maraú, na praia de Itaipu, de fora, te amei na lua, Foi lá em Maraú, na praia de Itaipu, de fora, que eu fiquei com você, Foi lá em Maraú, na praia de Itaipu, de fora, te amei na lua, Ilha de campinhos, praia de algodões, que é pica jaí, barcaçãs de tubarões, Tudo aqui, Aroa, ponta de mutar, em Cama, amo, vou te amar, Foi lá em Maraú, na praia de Itaipu, de fora, que eu fiquei com você, Foi lá em Maraú, na praia de Itaipu, de fora, te amei na lua, Foi lá em Maraú, na praia de Itaipu, de fora, Que eu fiquei com você, foi lá em Maraú, na praia de Itaipu, de fora, te amei na lua, Vou levar tuas medidas na balança, Caminhar entre avenidas do amor, Vertentes que caem do céu, Colares que trançam a flor, Verdades que doem no peito, Arrasando, Bom te ver, doces momentos, dessa estrada, Beira mar, acostamento, já se for, Presentes que joguei no mar, As flores que lá deixei, Ainda me lembro, como fosse hoje, o adeus, Voltei, Só vou querer, ter você aqui, Sorrindo, te dar, meu amor assim, É claro que a vida ensina, a gente a ser feliz, E vou te amar, louco de paixão, Se ainda me quer, cheia de prazer, Eu sou um barco a vela, e você é o vento que leva, Meu coração, Meu coração, Vou te ver, doces momentos, dessa estrada, Beira mar, acostamento, já se for, Presentes que joguei no mar, As flores que lá deixei, Ainda me lembro, Ainda me lembro, como fosse hoje, o adeus, Voltei, Só vou querer, ter você aqui, Sorrindo, te dar, meu amor assim, É claro que a vida ensina, a gente a ser feliz, E vou te amar, louco de paixão, Se ainda me quer, cheia de prazer, Eu sou um barco a vela, e você é o vento que leva, Meu coração, Como Deus, como prata ou perigo, E dir mais, Todos nós vídeos amanhã, O que não sabe, E você é um barco cada tal, Acho mal grande użyido, Estás mal certo parte, Muito interessante! Como애cedas! Música Vem pra cá que eu vou Te guiar no meu caminho Sem ter medo de chegar De encontrar nosso lugar E entrar no seu abrigo Me abraça amor Nesse tempo de menina Só você me faz lembrar Da história que ficou Quando eu vi no meu destino Nosso amor nasceu Numa noite de lua E tudo aconteceu Andando pelas ruas Como um girassol Sugando a luz na sua direção Como sente a flor Nova alho da manhã Querendo água pura Com gosto de maçã Assim sou eu e você Nessa vida Vem a que eu quero te amar Vem a que eu quero ficar Vem a que eu quero te amar Vem ficar comigo Vem a que eu quero te amar Vem a que eu quero ficar Vem a que eu quero te amar Vem ficar comigo Vem pra cá Vem a que eu quero te guiar Te guiar no meu caminho Sem ter medo de chegar De encontrar nosso lugar E entrar no seu abrigo Me abraça amor Nesse tempo de menina Só você me faz lembrar Da história que ficou Quando eu vi no meu destino Nosso amor nasceu Numa noite de lua E tudo aconteceu Andando pelas ruas Como um girassol Sugando a luz na sua direção Como sente a flor Nova alho da manhã Querendo água pura Com gosto de maçã Assim sou eu e você Nessa vida Vem a que eu quero te amar Vem a que eu quero ficar Vem a que eu quero te amar Vem ficar comigo Vem a que eu quero te amar Vem a que eu quero te amar Vem a que eu quero te amar Vem ficar comigo Vem a que eu quero te amar Vem a que eu quero te amar Que gracinha é ver você passar Remexendo ao som do ti-ti-ti Roda a saia, dá um nó no ar Ó linda princesa do Havaí Mas que gracinha é ver você passar Remexendo ao som do ti-ti-ti Roda a saia, dá um nó no ar Ó linda princesa do Havaí Nessa doce ilusão Vai fervendo o coração Enlouquece o amor de quem te vê Eu só quero remexer Teu amor dentro de mim É tão lindo ver você Olha pra mim Me deixe passar Me deixe dançar Me deixe passar Me deixe Me deixe passar Me deixe dançar Me deixe passar Me deixe Mas que gracinha é ver você passar Remexendo ao som do ti-ti-ti Roda a saia, dá um nó no ar Ó linda princesa do Havaí Música Nessa doce ilusão Vai fervendo o coração Enlouquece o amor de quem te vê Enlouquece o amor de quem te vê Eu só quero remexer Teu amor dentro de mim É tão lindo ver você Olha pra mim Me deixe passar Me deixe dançar Me deixe passar Me deixe Me deixe passar Me deixe dançar Me deixe passar Me deixe Música Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah